Boa tarde, amigos. Aqui eu falo o Matheus Chiburso, do canal Cicatron. Olha, o pessoal passou a semana toda me pedindo para fazer um vídeo quanto ao tal do Lorenzo Lazzarotto, que é uma pessoa que não gosta de mim e é recíproco. Porque ele é mais uma adição de peso nessa cruzada de influências católicos contra a formação do imaginário, certo? Contra a formação do imaginário, certo? Aí, é muito curioso porque é o seguinte, né? É uma adição de peso, mas adição de peso metafórica, porque ele é muito magro, muito pálido. Ele usa uma roupa, umas roupas pseudoformais, fazendo um cosplay de membro da TFP, que são um negócio muito bizarro. É uma camisa vermelha com gravata de uma cor que eu não sei nem qual é aquela. Aí, ele coloca um suspensório, um cinto com um terço amarrado, que nem o povo da TFP. Eu acho que é um negócio da sagrada escravidão, sempre viva, né? Sagrada escravidão, aplica o Corrêa de Oliveira. Aí, ele mistura no meio, coloca uma camisa muito folgada, porque ele é muito magro, qualquer camisa dele é muito folgada. O tecido da camisa dá pra fazer duas, né? Ele é aquele jeito, um cara muito magro, com cara de fome, né? Aquela fala impostada, aquele sotaque que não é de lugar nenhum, um sotaque biônico que ele viu na TFP, né? E que, assim, quando ele vem, que tem dias que ele vem com um terno todo preto, uma camisa preta, né? Quando aquilo acontece, a primeira coisa que vem à minha cabeça é o Exu Caveira, né? Se eu visse o Lourenço Lázaro da rua, eu ia ficar com medo, porque eu ia achar, ele com aquele paletó e tudo, aquela cara assim, muito assustada, vindo na minha frente, eu ia perguntar, pensando, é o Exu Caveira, eu tenho que correr, né? É o Exu Caveira. Aí, ele entrou nessa cruzada em relação ao imaginário, né? Que é o seguinte, ele começa, certo? Veja, o Lourenço Lázaro, tudo o que ele sabe é tirado do Plínio Corrêa de Oliveira, de manuais, da TFP, de livros e compêndios, que eram usados na TFP, as bibliografias que ele usa são os mesmos livros que o Orlando Fedeli dizia que eram usados na TFP nos anos 70 e 60, certo? Tudo dele é tirado desses matérias circulares na TFP nos anos 60 e 70, ou do próprio Plínio Corrêa de Oliveira, ou de aulas do Plínio Corrêa de Oliveira, certo? Ele começa falando uma coisa muito estranha nessa argumentação dele contra a formação do imaginário, que a Idade Média caiu por causa de uma revolução cultural e uma Psy War, eu uso a expressão Psy War, ele coloca até na indecção uma Psy War feita no âmbito da ficção contra a Igreja Católica, certo? Vamos lá. Primeiro que ele não diz quem eram os agentes, ele não cita nenhum agente, certo? Por trás de sair. ele não cita nenhum, ele não cita assim, de qual universidade, quem eram esse pessoal, ele não cita quem eram esses agentes, ele não cita quais foram os marcos disso aí, em qual universidade estudou esse pessoal, o que eles publicaram a esse respeito, certo? qual era a intenção dessa turma, onde é que eles planejaram isso, como eles confabularam isso, como essas ideias circularam, certo? Qual era a dinâmica de circulação desses livros, dessa Psy War contra a Igreja Católica, em que regiões isso teve efeito ou não, de onde isso saiu, quais foram os centros de sair, onde foi que isso foi planejado, qual era o referencial teórico disso, ele não fala, certo? Não fala nada. É uma história que sai da cabeça dele. Aí ele continua dizendo, aliás, e o que acaba com a Idade Média, na verdade, certo? O marco que acaba com a Idade Média, certo? Acaba com a Idade Média, entre aspas, é a queda de Constantinopla pelos turcos, e a vinda dos eruditos bizantinos para o Ocidente. Os eruditos bizantinos, que eram discípulos, a maioria deles, do Gemistus Platão, dos quais o mais famoso desses discípulos, era o Cardeal Bessarion, Cardeal Basílio Bessarion, que era ser bispo no Oriente e vem para cá. E eles trazem consigo doutrinas esotéricas e uma articulação teórica por trás disso aí, certo? Uma articulação teórica que mistura traços de neoplatonismo, traços de estoicismo, traços de neopaganismo e até mesmo traços de um protomecanicismo, em certos momentos. Certo? E não entendo muito bem, assim, qual é a relação, como é que a Idade Média foi acabada por causa de uma formação coletiva do imaginário. Aliás, né, um fator que precisa ser levado em consideração é que não existia imprensa, né, para ver essa deformação do imaginário tão grande que ele fala, né, para ver essa psi-war que ele fala. É possível, mas é uma coisa que ainda assim é um fator que deve ser levado em consideração. É, e ali... Aí, logo em seguida, ele diz o seguinte, que já no trovadorismo e que no renascimento e na arte medieval, não, e na arte... é, na arte renascentista, certo? No trovadorismo, no renascimento e na arte renascentista, o centro da arte é um mundanismo e uma ideia pela qual tudo deve... a realização máxima do homem se dá no mundo material. Quando é o contrário, você tem... Isso não é tão universal quanto muitos estudiosos, inclusive o próprio Orlando Fedele, quiseram dizer, mas você tem, pelo contrário, uma influência muito forte de ideias gnósticas que acreditam que o mundo material é uma prisão de que se deve se libertar. E isso é algo muito forte em muitos setores, mas não... Não dá para você também querer cair no erro oposto e dizer que tudo na cultura e tudo na arte dessa época ou mesmo a maioria era infestado de gnósticos, mas... Havia muito mais tendências gnósticas do que tendências mundanistas e materialistas. Certo? Todas as correntes que ele mencionou. Aí ele fala o seguinte, ele logo depois faz uma afirmação assim que é muito... ainda mais tendenciosa. Que... Essa guerra psicológica tinha deformado tanto o imaginário coletivo que as pessoas havia, na opinião pública, um desejo de acabar com a igreja que era tão forte que todo mundo abraçou o protestantismo com, assim, braços abertos. Todo mundo queria ser protestante. Havia uma insatisfação muito grande pela igreja católica, exceto que talvez o maior estudo geral já feito sobre as circunstâncias históricas imediatas da reforma protestante, que são os... que é o trabalho do D. Armai McCullough, que é ele mesmo um protestante anglicano, certo? O seu livro Reformation, né? A House Divider, né? A reforma, uma casa dividida, né? Ele diz que... Ele mostra aqui não havia essa... não havia esse descontentamento geral com a igreja católica por parte da população de jeito nenhum. Não havia por parte da população em geral um descontentamento com a igreja católica. Isso não existia. Era o que podia haver em certas elites que com certeza havia. mas fora da igreja da parte da população em geral não havia. Certo? Não havia. Tanto que nos lugares onde os governantes se recusavam a efetivar o protestantismo ele não fincava raízes. por exemplo na França com todo o conflito entre huguenotes e católicos. O fato de que os huguenotes se tornaram algo tão forte o suficiente para derrotar para, digamos assim até impor certas derrotas aos católicos em alguns momentos. E entraram em guerra com os católicos. Apenas 12% da população aderiu ao protestantismo. Segundo as estimativas mais aceitas entre 12% a 15% da população no máximo chegou a ser de huguenotes. Então não havia esse clamor popular para receber a reforma protestante. Certo? Salvo que não existia assim, né? Pois é, aí ele logo vai dizer o seguinte, né? Ele cita, ele pega o Plínio Corrêa de Oliveira e fala o seguinte, que a literatura moderna, citando como fonte o Plínio Corrêa de Oliveira, que não é uma autoridade em crítica literária e nem em nada, certo? que a literatura moderna é uma literatura dos que tem uma visão sentimental errada, certo? Olha, isso é muito duvidoso, certo? Isso é uma coisa extremamente duvidosa, certo? Porque o René Girard, naquele livro dele, Mansongia Romantique e VRT Romanesque, ele defende o contrário, que o que você tem na ficção moderna, especialmente dos últimos dois séculos, é um retorno à visão cristã do que são os desejos e paixões, que é também uma opinião questionável, mas que também tem, e Michael Jones também defende algo análogo, certo? o que não implica dizer que não haja certas correntes e tendências revolucionárias, isso aí certamente existe, certo? Em muitos pontos, mas não é verdade que a literatura, como todos, seja uma representação de sentimentos ruins, ou que isso seja, ou muito menos que isso seja uma tendência uniforme na literatura. Aí ele começa a citar casas isoladas, ah, livro tal provocou problemas, livro tal é imoral, livro tal é imoral, né? O que ele propõe, por isso deve-se evitar formar o imaginário, né? Leia-se, o que ele está propondo aí é o rigorismo, você imaginar que porque em alguns casos a literatura vai fazer mal às pessoas, certo? Em alguns casos, em alguns livros, deva-se criar restrições a toda a literatura, ou a toda a arte, ou a toda a cultura, e achar que isso deve ser, deve-se criar uma regra universal para banir todos os casos. aí você já entra em questão outra coisa, se o rigorismo é algo aceitável dentro da teologia moral católica, ou dentro da psicologia teológica católica, certo? Spoiler, o rigorismo é uma posição que, especialmente fora da América Latina, não é exatamente algo que tenha muita força na teologia moral católica, né? Não é exatamente uma opinião que seja muito bem recebida no status questiones da moral católica, da teologia moral católica, né? Ou mesmo da psicologia moral católica. E ele estende isso com todo o Lazzarotto à busca pelo conhecimento, certo? Ele inclusive inclui, não, ah, deve evitar ler Platão e Aristóteles, não sei o que, o mais importante é rezar, né? Como se uma coisa fosse impedir a outra ou como se o conhecimento não, ele não fosse importante para você ter areta arácio agilita, né? Parece acreditar o Lazzarotto que as ações morais, que o pecado ele é plenamente evitável, acho que com algum tipo de conhecimento, qualquer ação moral pode é o suficiente para você agir moralmente em todos os casos, rezar e que isso necessariamente vai te favorecer e que o conhecimento vai tornar o indivíduo uma pessoa mais propensa ao pecado, né? Que é algo em relação ao qual ele não dá nenhuma demonstração. no geral o que me parece é que o Lazzarotto, certo? A atitude dele é principalmente uma racionalização de um ódio pelo conhecimento. O que aliás, como Orlando Fedeli dizia, o ódio pelo conhecimento é algo muito típico da TFP. é uma atitude que a TFP sempre fomentou muito nos seus integrantes. Certo? E é isso, né? É isso. É uma coisa que acho que não tem mais nem muito o que dizer. parece criar um falso dilema entre buscar conhecimento e buscar santidade, né? Ou seja, provavelmente o Lazzarotto diria para o jovem Santo Tomás de Aquino que ele deveria esquecer, esquece isso aí, porque ele fala que Platão e Aristóteles são algo que não deve ser lido, né? Santo Tomás de Aquino esquece isso aí, vai rezar, né? Vai rezar. É isso. Eu não entendo porque o povo leva o Lazzarotto a sério. tem aquela bandeira do Quebec, né? Eu não sei se ele é do Quebec ou não é. Se não for, é um negócio patético, né? Se não for, é um negócio completamente ridículo. Aquela bandeira lá do Quebec, né? Bandeira pré, eu acho que pré reformas, né? aquela reforma lá que teve lá nos anos setenta, que eu não sei nem o nome qual é. E é fundamentalmente isso, um forte abraço a todos e até logo.